Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre a corda Pirastro, da marca Pirastro, modelo Tônica, aquela do pacotinho vermelho. Bom, antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, tem aqui ó, do lado aí, só você pôr o mouse em cima, já vai aparecer pra você se inscrever se você não é inscrito ainda. E depois, vai naquele sininho lá embaixo onde tem as notificações, assim você vai receber sempre as notificações de vídeos novos e não vai perder nada. Tá bom? Também eu peço pra você, segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Todos esses links que eu tô falando tem aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? E o canal do meu filho, Guilherme Sander, vamos dar uma força pra ele chegar em mil inscritos, ele tá com 500 e pouco agora nesse momento. Tá bom? Então conto com vocês e não se esqueça, no final, deixa o seu like aqui no vídeo e deixa o seu comentário, qual é a corda que você usa, qual você usou, qual você não gostou, vamos trocar ideia, tá bom? E se você dá aula, último recado, se você dá aulas de violino, não se esqueça de se inscrever na minha lista de e-mails, tá aqui embaixo também na descrição do vídeo. Tem um link pra você pôr o seu e-mail e eu te mandar dicas, novidades, tudo sobre como ensinar o violino, ok? Bom, Ricardo, a corda pirastrotônica, o que você acha? Só lembrando então, gente, que pirastro é a marca, tá bom? Como Volkswagen, né? É a marca do carro de modelo Gol, tá bom? Chevrolet é a marca do carro que tem um modelo Astra, certo? Então, pirastro é uma marca. Tônica é o modelo da corda, é o nome daquela corda, certo? Que é aquele pacotinho branquinho com os escritinhos em vermelho. Cuidado, porque essa daí é uma das campeãs pra você comprar em lugar e comprar pirata, tá bom? Que a corda é horrível e eles te cobram um preço próximo do preço original. Pirastrotônica, gente, é uma corda mais ou menos do nível da dominante da marca Thomas Chickenfield, tá? Já tem vídeo aqui no canal da corda dominante da Thomas Chickenfield. Ela tá mais ou menos ali. Eu gosto mais da dominante, tá? Eu gosto mais das cordas da Thomas Chickenfield. Eu acho que são cordas mais superiores, tem um nível melhor. Durabilidade, potência e maciez da corda, né? De som macio, né? Eu acho que as cordas da Thomas Chickenfield sempre são. Por que que eu não uso mais? Eu usava quando que eu usei a tônica? A tônica eu usei quando eu estudava. Então, eu comprava a tônica porque ela era muito baratinha, né? Na época a gente pagava, sei lá, uns 80 reais, 70 reais um jogo de tônica, né? E a gente tinha pouco conhecimento, não tinha YouTube, não tinha nada. Então, assim, pra estudar, e aquelas coisas que você tá estudando mudança de posição de monte, você esfrega a mão na corda pra caramba, né? Tocava o dia inteiro. Então, era uma corda baratinha pra você poder trocar logo depois, tá? Eu gosto. É uma corda boa. Mas não pro meu violino, não gosto mais dela, tá? Eu prefiro, por exemplo, a Alpha Yui. Já fiz vídeo da Alpha Yui aqui também. Vou deixar o link aqui pra vocês assistirem esse vídeo, se você não assistiu ainda. Por que que eu não gosto? Ela é uma corda muito ardida, ela é uma corda muito estridente, a corda tônica, tá? Não é exagerado, do jeito que parece que eu tô falando, né? Não. Mas, em relação, por exemplo, à Dominante, a Alpha Yui, ela é uma corda muito mais ardida do que essas. Ela é uma corda de uma durabilidade boa, tá bom? É uma corda acima do nível da Alpha Yui. Não tem como você querer comparar. Eu não gosto. Muita gente é assim, ah, eu não gosto da Alpha Yui, eu gosto da tônica. É claro, né? Se você falar pra mim, Ricardo, você gosta de almoçar no botequim do Zé ou você gosta de almoçar na churrascaria lá do fogo de chão? É claro que eu gosto de almoçar no fogo de chão, né? Que é top demais. Então, não dá pra comparar. Já te falei num outro vídeo. Não pode comparar um Uno, carro Uno, com uma Hilux. Não tem nada a ver, certo? Então, é uma corda boa, atônica, não é ruim da Pirastron. Só que eu não gosto por ela ser meio ardida, meio estridente, tá bom? E ela, eu acho, né? Eu tenho essa impressão de que ela gasta mais rápido do que as outras. Ela gasta como? Ali na corda Lá, na corda Ré. Às vezes ela começa a desfiar mais rápido do que as outras. Então, talvez seja uma corda um pouco mais faca. Mas essa é uma impressão minha. Não sei se isso é verdade ou se acontece. Não fiz nenhum teste pra ver isso, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. E é o que eu sempre digo. O melhor pra saber qual é a melhor corda pra você é testar no seu violino. A corda tônica é uma cordinha que até dá pra você pôr num violino chinês. Ela vai te trazer um resultado legal. Tá? Num violino Eagle, num violino chinês. É aquela coisa. Das cordas acima de 50 dólares, 60 dólares, eu acho que não vale a pena comprar uma corda de 60 dólares pra cima pra pôr num violino chinês. Por quê? Porque a diferença de qualidade vai ser muito pequenininha, tá bom? Por causa do violino, não por causa da corda. Então, se você tem um violino bacana já, aí você vai começar a experimentar várias cordas, desde as mais caras até as intermediárias pra ver qual que fica boa. Tá bom? Então, não se esqueça. Deixa o seu comentário aqui. Fala o que você achou. Se cadastra no link aqui do e-mail pra receber dicas por e-mail se você dá aula de violino. Seja na igreja, algum projeto, na sua casa pra tirar uma grana extra, enfim. Corre lá e se cadastre, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.